Oi mami. Hello Nancy. Mami, como é que está? Já não te vejo há tantos dias desde sexta-feira, querida. Pois querida, sexta-feira foi quando a gente se viu e pronto. Já se passou uns diazinhos. E agora estamos aqui. Minha ideia, não foi a ideia da minha mãe, foi a minha ideia. Fazer o... de falarem com vocês, a gente já não fala com vocês, já assim há muito tempo. E também, para continuar, a vida tem que... a gente, até a Fatima gostava muito de rir com a gente. Ela dizia, perguntava-me, sabe? Ah, Teresinha, fizeste um vídeo esta semana. Fiz, mulher. Ai, tem que dizer o Emanuel para me pôr o vídeo. Fiz. Ai, então tem que ver. Ela gostava muito. Sim. E a gente sabe que ela sofreia bastante, mas também eu sei que ela está lá em cima com Deus, com Jesus, com o Santo, com tudo, com os nossos familiares. É a nossa esperança, quando a gente morra, saber que a gente vai estar num lugar melhor, porque Jesus disse. Jesus disse, eu amo, na minha casa, há muitas moradas, eu vou preparar uma para ti. E é, é verdade. E é deles a vida eterna, morrer numa cruz, para nos dar a vida eterna. E é isso que a gente vai, da esperança, para a frente, para continuar. E é isso que a gente fala, há coisas normais, vocês sabem que os meus vídeos, onde a gente, a Nésia, a gente aqui, quer tudo coisas que se passa na nossa vida, coisas normais, que já se passarem com vocês, eu tenho a certeza, mas que eu ponho numa perspectiva de a gente se rir um bocadinho. Porque se não, querida, A só chorar. Chorar? E é dizer, ai, querido Jesus, assim, assim, assim. E assim, a gente fala, a gente conversa, a gente rir, e normal. Eu estou aqui no quintal da Nésia. Yeah. Eu tenho um pão pequeno aqui. Tem um pão pequeno aqui. A mulher, coisa caiu. Oh, isso é bem. O que aconteceu? Ah, está ok. Não se pode ver. Com as luzinhas, assim. Estamos aqui porque está uma noite fresquinha, mas está boa. Uma noite aqui, de não estar fria. Não. Está uma brisa boa. Yeah. E a Nésia, vamos fazer lá fora, sabe? Está bem. Yeah, melhor assim. Tens um pão pequeno ali, com a luzinha ali, também. E foi simples a gente estar aqui. Uhum. E é o que disse. Porque o que acontece a minha mãe, há coisas verdadeiras. Mas quando ela me diz, e começa logo a chorar de rir, porque ela diz de uma maneira que a gente fica... It's funny, so funny. Mas o que é que... Duas coisas... Duas eventos. Ai, querida. A semana passada, eu não desejo o meu maior inimigo. Mas tem que se fazer. Mas tem que se fazer. Sim. Eu não desejo o meu maior inimigo. Pronto, vocês todos já viram no meio outros vídeos que eu fiz, que eu tinha que fazer aquele... Colonoscopy. Colonoscopy. E que eles mandarem-me para casa aquela coisa e tal. Uma de vocês disse. Ai, 95% vem positivo. Oh. Yeah. Quer dizer, todos dizem sempre que está positivo. Para tirarem o Colonoscopy. Para tirarem o Colonoscopy, para a pessoa ir, ou queira ou não queira, tem que ir. É bom. Yeah. Querida. Tem que ser. Eu já não fazia muito bom naquilo. Uhum. E é bom, porque pronto, para saber o que é que se faça com a gente, é tudo bom. Uhum. Mas... O que se passa? Para fazer aquilo. Oh, mulher. Estamos num país tão adiantado, com tantos medicamentos, para aquilo, para ali. Paca-leite. Uhum. Para pôr as pessoas novas, para tirar as rugas das caras. Para pôr uns lábios, assim, grandes. Vamingos. Tirar... Puma-mingas novas. Tirar as barrigas. E não tem um processo melhor para fazer. Quando a gente faz esse teste. Mas por que é que... Oh, é ruim. Eu ouço. É muito... Primeiro de tudo, primeiro de tudo, eles disseram-me logo. Tu antes de ir para o hospital fazer este teste, tu tens que tirar o teste para o Covid. É isso. Para... Para a gente saber se tens Covid, se não tens. Uhum. Olha só. Não tenho outro remédio, senão fazer. É. E a semana passada, no princípio da semana, eu fui a fazer o teste. Ixi... Eu não fiz, eu nunca fiz, graças a Deus. Também nunca tive. Eu não tive outro remédio. Porque se eu tivesse uma opção de fazer ou não fazer, eu não tinha feito. É. Porque eu sabia que não tinha Covid. É. Mas como o hospital tem que ter o papel, ela não tem. É. Olha, e sabes uma coisa? Eu já que sei porque não tinha. Eu fui para o hospital. Eu fui... Isto está tudo backward. Ah, é. Eu fui... Três ou quatro dias antes. Fazer o teste. Para eles poderem saber. Ei, eu já recebi uma carta a dizer assim. Tem pais, olha. Tem aqui uma carta do teste. Ah, é? Oh, não tens? Olha, estava bom. Eu já vi. Bom, deputado. Já vi. Já vim. E eu já vi a notícia. É melhor isto. Yes. Pronto. É pequeno aqui. Ainda era e vim assim. Queres guardar isso? Para quê? Para relinquia. É bom. Mas nisso quer que pega-me nisso? Corta-me, pula-me o lixo. Fui para o teste, né? Estava um bocadinho nervosa. Porque... Pronto. Aquilo tem aquela coisa... Yeah. Raperiga vem... Fá... Where was it? The next town over? É a next town over. Raperiga vem... Pronto. Estava... Pronto. Lê bocadinho. Está vendo a enfermeira. Mami está no carro. Ou estás saída de carro? Está saída no carro. Tem pai. Não saímos do carro. Ok. Tem pai está no lado do volante. E este... No outro lado do passageiro. Eles vêm para o carro? Vêm para o carro. Eu pôr numa pequena. O cabelo cai, hein? Um... 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 Para a gente não ficar com medo. Porque se eu visse que ela tinha uma coisa daquele tamanho na mão. É. Eu disse assim. Ah, querida. Fica aí. Não faço não. Eu vim mais embora para cá. Olha. Ela chegou a escopé de mim. E ela... Diz-me assim. Põe a cabeça para trás. E aí. Põe a cabeça assim para trás. E ela me disse. Eu vou contar ten seconds. Ten? Ten seconds. E ela... Vem. E ela vai. E assim. E ela... E assim. Então agora. Uma coisa. Eu comecei a ir primeiro no nariz adentro. Estavas joias fechadas. Querida. Eu não sei. Estavas todos abertos. Estavas fechadas. E é que estava. Eu não sei. Eu só sei que ela... Vá. E começa-me a enfiar. E começa. Ten. Nine. E. Não sei. De morro que ela vá contando. Aquilo começa. Aquilo dá uma dor tão fina. Aham. Aham. Eu vejo uma coisa. Para aqui. Eu vou dizer. Se é preciso fazer. Tem que se fazer. Querida. Mas eu vou dizer. Não é nenhum reposado. Não é nenhum candy que vocês põem na boca e super. Não é nenhum. Não é nenhum. É uma coisa. Horro. Mas ela aconteceu até 10. E ela estava enfiando aqui. Sempre enfiando até 10. 10. Seconds. Ten. Nine. Febreiro. E quando que má vá vá. Ai. Nesse. Aquilo dá uma dor. Para ali acima. E disse cá comigo. Onde é que essa mulher está em Twink. E disse cá comigo. Ainda vá fraca. Bota para o outro lado. Porque parecia que ela estava já em cima. No meu cérebro. Até a de sexta. E dizem elas. Olha querida. Tu estás então para cima. Se veja que um parafuso já está arrachado. Ata arraixa querida. Tu já estás lá em cima. A minha bebe é tua coisinha. E a ta arraixa os parafusos já está arrachado. A minha. E ela não. Ai querida. Quê que eu vou dar o tom. E teu pai está bom melhor. Tu sabes que quando a pessoa está. O baibé está a nascente. Que a pessoa. Não. Olha querida. Ai. Aquela dor foi tão fina. Te pai dava assim com braço. E aí vê. Pá. É guerra no braço. E aí faço assim. No braço. Ai. What are you doing? What are you doing? Ai disse. What are you doing? É pá. Ai tinha que me agarrar em algum braço. Essa dor é tão forte. Que eu tenho que me agarrar em algum lado. Por mim não te doa. Não vejo o que está a acontecer. E tu não sabes o que está se passando. Mas ela. E depois aquilo chegou aos 10. E ela tira aquilo para fora. Ai querida. Eu fiquei com os narizos por aqui. Um bocado ainda doía. E disse ela. Oh foda de jogo. Tu por quantas mias foste por exemplo. Enquanto as mias foste por exemplo. Onde é que foste por aí. O couve está lá para cima. Mas really. You gotta go up. Ah you gotta go up and up and up. Tu já fizeste o teste. Ah querida. Tem pai. Como faz a espuma. Com as bragas. Com as bragas. Com as bragas. Com as bragas. Pronto. Acabou. E ele vira-se assim para mim. Oh. Estás vendo? Eu estou negra já. Tem pai. Eu já estou negra. Eu já estou negra. Estás vendo? Eu estou negra. Qualquer coisa. Ele fica um mal negra. I know he does. Estás vendo? E realmente já tem a mal negra ali. Vermel. O que ele quer que você faça? Ele disse. É bom. Ele disse assim. É bom. Tu sabes lá que é o ducho que se fie aqui. Tu tinhas que apanhar. Mas não é que me tivesse de outro. Tu tinhas que apanhar. Tu tinhas que apanhar. Tu tinhas que apanhar. É bom. Tu tinhas que apanhar. Tu tinhas que apanhar. Tu tinhas que apanhar. Fiz bem bem que não te fie a car e a rainheta car. Outra coisa. Oh. Bem bem. Tu fizesse naquela outra coisa. Tudo bem. Ele ficava despeçado. Por resto de vida então. Pronto. Ele levava uma apanhar. Que ele nunca mais. Que ficava frisado por resto de vida. Mas foi só para ver, e ele vai guiando o corre de vez em quando, até guiando o corre, ó. Ele disse, ainda estás molhando para esse braço, e o meu nariz que ainda está doendo. Ei, se vocês, és muito misterioso, os homens são muito misteriosos, não aguenta em nada. Ai querida, e estava tão ruim. Mas quis no senhor, que aquilo foi passando, e passa, pronto. Mas eu não, eu não decido, porque se alguém de vocês já fez esse COVID test, é que é que vocês me digam, ó fioé, ó meu nariz, não é próprio de fazer esse teste. Eu não sei, graças a Deus, olha, pronto, passei. E eles disseram assim. Nós vamos enviar você um e-mail, se você não tem, e se você não tem, e se você tem, nós damos você a calla. Ok. Eu não damos isso. Você sabe, o dia depois, eu vou chamar e-mail, 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 e-mail. Porque não luz é bom dúbio. É. Que, querida, pois fui assim. Rувати, não é, não é o telefone, e-mail, e' se,olha, quando tiv видео, e-mail, é se,olha, quando a notícia você... E-mail. Oh, está bom, ainda chegou a tempo. Ok. 4 dias after a procedure. Agora o filho, eu estou dizendo, pronto, o que eu faço é que eu vejo a vocês. Isto é preciso fazer. Eu, a colonoscopy, em português nem sei, é o teste do meu estômago, não sei. É o estripe, se os estripe estão limpos. Não, se limpa as tritas quando é para fazer cheirice e linguiça, aquelas tripas. Tem que ser tripas para mim. Oh, gross. Eles querem ver tudo, ok? Imagina, para limpar tripas, o que é que não é? Vocês que já fizerem, sabem. Olha, querida, só, fim de semana, estava ok. Pronto, na sexta-feira foi aquilo da Tia Fatinha e pronto, sábado, já no domingo e estava aí, querida, amanhã vai só um dia. Porque eu tinha que fazer, começar a preparar na segunda e acabar na terça, sobre amanhã, para estar no hospital às sete horas da manhã. Na segunda-feira, só, eu tinha uma fresquinha assim pequena, que é a Salfet, não sei o que, pequena, uma garrafinha assim de 10 ou 10 ou 10, e tinha mais duas, 6 ou 10 ou 10 ou 10, que era metade na segunda e aquela outra garrafinha na terça. Comece, da manhã, ah, uma filia. Mas eu virei-se até, pai, vocês se calhar não fizerem isso. Eu fiz e nada se passou. Sabes o que é que eu fiz? É, tá. Eu tenho com os meus compromissos amanhã, na terça não podia, mas na segunda-feira, eu tenho com os meus compromissos todos. Eu tenho com os meus compromissos. E uma pessoa não vai comer nada, estou cheio, estou cheio, estou cheio de manhã. Eu disse assim, é, 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 quem ia fazer isto? Olha, peguei num uvo, bati, metade de uma banana, um copo de café preto, sem leite, que eu não quero em leite. Um copo de café preto, comi o meu, vim, comi metadinha de uma banana e viu o meu café preto. Good for you. Good for you. Não, 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 salad food. Já vais esperando. Já. E aqui. Ali. Temer os meus compromissos. Pronto. Depois, começo, depois disse, começo a beber líquidos. Mexe aquela garrafinha pequenina e começo a beber, o que dizia, depois de tomar, vais tomar tantas onzas, e faz bem de água, faz bem de heranças a voar, e aí começo a beber aqui, a fazer aqui. Só ok. Pronto. Associa aqui na meia da manhã. Daria um quarto, querida. Does it taste gross? Tinha o gosto de limão. Oh. Fazem aquilo, mas aquilo não é, aquilo é uma porcaria. E aí começo a fazer aquilo e coisa. E aí, quando eu vejo que tu vende, começa a ficar mal des poches de misto, assim, meio nauseated. E aí, eu disse, acho que não é normal, ele ficava jassi e dizia até para ele. E aí, eu disse, ben, oh, não sei. E aí, eu disse comigo, já sei que estou sozinha nisso. Não vai se meter nada disso. E aí, logo de manhã, era pelas dez da manhã, eu chamo para o escritor, e eu pergunto lá, eu chamei, deixei a mensagem e disse, olha, isso assim, 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 estou me vendo daquilo, mas eu estou, nauseated, tenho, quero vomitar e já esperei meio ouro, como vocês dizem, mas isso ainda não era aquele frasquinho, porque aquele frasquinho era para começar às cinco da tarde. Aquela primeira parte era aquilo e era beliche, pronto. E aí, primeira hora, parei, mas eu disse assim, ben, eu vou, aquecei um bocadinho de água e dou uns golinhos na água, para algo quente, talvez vá para o estômago, bem descoço. Olha, queria trabalhar, não sei. Oh, bom. Ele é bocadinho, mas o estômago já estava aqui, disse, ok. Comecei a beber, era aqueles copos dele, eram os que ele tinha, ele tinha que bater e tu, ansas, a voar, ali. Era água, não bebes só água, bebes, ou lanche feio, caldo de galinha, so-called, aquele que não era caldo, e jello, e mais água, e mais... No red jello. No red, não. Era água, era, era as minhas águas, era água normal, ai, tanto que bebe. She don't want nothing to drink, she's been here for three hours, she don't want nothing to drink today. E bebe muita água, mas ainda não be, não. No, she hasn't, não be here. Ai, porque tem água que tem aqui. Eu vou para... Eu vou para... De lá, porque eu venho, aqui começa a fazer e feio, e eu vou para o quarto de vinho. Ai, querida. Aqui, como sei logo a limpar, aquela garrafinha pequenina, sai, querida. E é por causa... Daria era assim, vai ao quarto de banho, então não, acho, vê-te quer ver. Vai ao quarto de banho, então não vê. Qual é o propósito disso? É para ir para o quarto de banho, e limpar-se tudo, para ir para dentro. Vai, coisa... Pronto. Chega-se... Não, 1h30 da manhã, nós começamos... Ah, mas ainda não se preocupe. Ok, ok, ok. Na segunda-feira, a partir das 5h da tarde, Oh, yeah, isso está escrito. Havia sempre quase 5h da tarde, um telefone. E ela disse, Oh, Mrs. Neves, isso é assim, assim, do doutor, tu chamaste para que essa menha, disse, chama essa menha, porque eu estava tomando isso, assim, 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 e eu comecei logo de ato, você jogou o ar, chama e chamei logo de manhã, e ela disse, Oh, you're not supposed to drink that. Tu não era para esta bebida aquilo. Tu eras... Aquela garrafinha é para beijitarmente com esta que está tomando agora assim. Elas não dão instructions boas. Tu vê as instructions, é o que diz, I'm sorry, não dizia, bebe uma garrafinha, não dizia assim, bebe aquela garrafinha, com a outra garrafinha. Não. Não, não dizia. Olha, querida. E bebe a garrafinha, não causou enganada. Não era para... Já comenta. Estava tudo trocada. E ela disse, I disse, you know what, too late now. Eu já estei a trabalhar no quarto banho, já há muito tempo. E ainda não fui a seguir da garrafa. Ela disse, oh, well, oh, well, oh, well, já está, já está me tanto despechado. Oh, mas não era, olha, vocês respondam assim, mas, é, 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 logo de manhã. eu disse, e disse até pai, olha, olha, essa garrafa, e ele vê a garrafa, essa garrafa, não era para beber, ela para beber, como essa agora. E agora, agora, faz na mãe, dentro a fora. a garrafa que vem, a garrafa que vem, quase, fica, oh, estás bonitíssima de mim. olha, está, está morrnima, yeah. está morrnima, thank you. I match as you. e então, ah, sexy nonsense, aquele, o remédio, chega à metade, o rosto é água, estou contra a verja, ei, 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 ei. aqui estava um gosto, um raroço. Ah, shoot. dali é para o quarto, querida, começa a fazer efeito, claro. Aí é para o quarto de banho, e o daddy, how are you doing? Olha, isto é a fonte das sete bicas. O que é as fonte das sete? Havia uma cantiga, antigamente, que era assim, se tu queres descansar, anda, meu amor, a fonte comigo. Depois dizia assim, a fonte das sete bicas, as sete bicas da fonte. Há uma fonte, tinha sete coisas. As sete coisas, todas corriam em aula. E vai perguntar, are you doing? A fonte das sete bicas. Que se eu, que se eu, que se eu, que se eu primeiro agora. Ah, não, eu não sabia se estava fazendo xixi, se era a água que estava, eu não sabia. que se eu, se eu, eu não sabia se eu, isto lhe võe, até as outras horas da noite. Já. É sim. Fique-me agora. Não sabe de tudo. Ele sempre beberia. Ele sempre... Você pode comprar uma garrafa Pirilite ou Paralite, o que é aquilo? Pirilite? Estão os bebês? Oh, viste tomar também isso que é bom para o sistema, o Electrolite. E eu vou provar, ai que... Eu disse a Odélia, dá um golo para ver se gostas. Ele dá um golo na ponta dos lábios, nisso que é o primeiro. Quando eu vou beber aquilo tudo, ai querido, não gostas, não gostas, bebe tudo. Bebe tudo para ver se gostar, eu não tenho um golo na ponta dos lábios. E tudo deve ser um golo na ponta dos lábios. Ele está escutando. A tarde de noite. Ok, eu tenho a garrafa ficou ali. Fiz-me a minha chave e tudo. E ele disse bem, eu vou descansar um bocadinho. E fui para cá. Fui para a cama. Fui para a cama. Hore e meia da manhã, toco... Vai lá tudo, fui para a cama, já era meia noite e tal. Hore e meia da manhã, toco o alarme para eu levantar para beber a outra garrafa. eu disse assim mas que estúpida mas que sistema estúpida é esse como é que eles punham a pessoa vão passar uma e meia da manhã para tomar aquele remédio horroroso a mulher tu sabes uma coisa os meus pecados ficaram a perdoar só daqui de quem fica ficaram a perdoar a mulher que martírica a mulher meia meia tarantada meia tarantada para ali abaixo preparar o copo assim o remédio vem aqui isso aqui é a dalga fica um copo assim tu tens que beber aqui mas mais depressa tu bebes melhor é mas é que no dia anterior quando estava bebendo a primeira garrafa querida eu contava quantos golos eu pedia-te maia um dois três três golos este já não podia mais parava um bocadinho mas outra vez ai se ele pudesse por like sete ou oito golos de uma vez calca tu pensavam oi se eu pudesse te сообщar ou não parece que não tinha fã o coube, eu bebi e estava sempre cheio eu bebi, eu bebi, eu bebi e eu olhava e não bebi nada Frustrated não deseja ninguém as minhas agonias quis Nosso Senhor que acabeu e o olho faltava assim, talvez 2 onces ele disse assim eu não tomo mais nada isto, eu não tomo mais nada pegando aqui vir para o 5 abaixo eu não tomo mais nada eu já tinha ido todo dia na segunda-feira e ele disse eu não tomo mais nada olha que lixo não tomo mais nada não tomo mais nada não tomo mais nada o que fazer é muito confuso ai querido pronto começa a ir para o quarto banho outra vez essa essa tinha 20 bicas ao invés de 7 ai querido e a sua amiga chama algo o que elas disse e agora uma espécie pronta acabou esperei esperei às 4 da manhã para ir para levantar às 6 e meia da manhã para ir para o hospital tomou uma chave e ir para o hospital e eu fiquei não fui bacão mas fiquei na cadeira então então às 6 e meia da manhã eu fui para o hospital muito bem já está lá não tem problema nenhum e ele disse ah querido levei o meu tercinho na mão primeiro ele estava aqui o terço que era as todos os domingos levei-o comigo ai disse ah não podes ter não podes ter as rosaries disse com ela comigo não é rosário ai disse ah mas não faz mal ele vai pôr na mão olha enquanto e eu pego no meu rosário e fiquei só um pouquinho enrolado na minha mãe levei-o comigo ela vem me pescar a fonte e disse tu não vais dormir ai estava-me temendo que os detours começassem a falar e eu disse eu não quero ouvir detours falar olha desaste o detor disse eu não quero ouvir detours falar porque quando eu fui operar as minhas emorodes os filhos da mãe dos detours estavam operando lá na col de lagoa e estavam falando ou um outro perguntou e eu disse ah 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 mas a fostou a constar entre os garot disse que é muito bom como é que tu estás limpando o rabo tu estás escutando tu estás escutando as ibrotas fora e tu estás falando e jantando tu estás escutando tu estás escutando e ele disse eu não quero ouvir detours eu disse que eu me pude dormir que eles estão escutando eu me truque eu não quero ouvir detours eu não quero ouvir detours mas mesmo assim o detour estava lá falando eu disse eu não sei o que eu disse eu não sei o que eu disse eu disse eu disse eu estava lá mas eu me lembro eu não falei nada ela foi me falando só nem aquilo que estava se passando ali e eu disse ah ah you really good pronto eu não estava tonta nem nada e então eles tiraram 9 eles tiraram 9 polips eles tiraram isso eles tiraram ela ele tinha eles tiraram ele estava lá quando a gente saia Themava O velho! O velho! O velho! O velho! O velho! A minha ainda não sabia que a resposta nenhuma, mas, eu sei o que ele faz para o laboratório, o estatuto do que ele não sei. Ela disse, a minha, tu não entende! Se tu te vestes em uma coisa, eu te digo de logo na cozinha. Eu disse a minha, mas como é que sabe? É porque uma mulher que eu sei que foi, eu fui com ela, que ela pedi-me para ir com ela, e o detutor estava falando, aquilo é, quando é, quando é cancer, é rouge! Olha, mas é isso! É as hortensas no meio das estradas de São Miguel. É rouge! Mas como é que sabes que é rouge? É porque o detutor estava dizendo, the purple ones, não sei o que, não sei o que. A minha querida! Olha! Se eu lhe encontrar algo em purple, ela não disse nada! Hoje! Eu fiz isso na terça de manhã, ontem foi quarta, hoje é quinta... Nada! Nada! Thank God! Não sei! Mas no news is good news! No news is good news! E olha, e o que foi a disse para mim, mas, I think it's ok! Mas ela disse, a mulher é purple! Se fosse, ela já tinha! Fred! Pronto! Como é que ela é? Ela sabe, cara, se tem coisa ruim é... 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 é rouge! Net! Pronto! E isto foi a minha aventura! Nesta semana! Nesta semana! Nesta semana! Querida! Já! Foi aquilo tudo se passou com a tua tia! A morte dela! Foi muito pressa, tudo! Na sexta-feira ela entrou-se! Na segunda-feira... Não! Ainda não tiveste! Vocês acreditam que ainda não dê tempo de assentar isto tudo? Nesta morte da minha irmã! E foi agora essas aventuras... Neste... Tu disseras... Vamos fazer um vejado! Não, querida! Você tem paciência! Ou tu tens paciência! E ela disse... Ah! Tinha fadinho... Eu gostava! Não sei, dela gostava! E o que poderia dizer, na mentira, é de dizer awareness! Yeah! Vocês... Muito... Awareness! Awareness! para vocês não terem também a estrada das furnas desguichas a fonte das sete bicas a mulher, todos passam por essa fonte todos passam por essa fonte, é a fonte das sete bicas das sete ou das dezessete ou das vinte eu vou dizer, aquilo é uma coisa séria que eu nunca vi na minha vida but they should have a better system of doing that, right? like, you shouldn't have to wake up at 1.30 exactly, mesmo que brutalidade da essa yeah é uma coisa brutal elder abuse é um elderly, elderly abuse they abuse me they use you and abuse me eu vou me atreste aqui quando eu vou te ensinar eu vou te ensinar o porquê eles são abusos ai querida, mas ri a bom passeio é, tem uma amiga em São Miguel que ela não gosta muito de rir que tadinha ela já tem, perdão o marido, perdão o filho acho 4 anos a mariazinha a mariazinha e ela disse que um dia vi um vídeo acho que foi quando eu fui ao dentista ela se ri muito, que já não se ri há muito tempo só a gente pode trazer um bocadinho de... é olha, também faz bem a minha e a Nancy a gente usa, a Natália também está aqui faz bem a gente, a gente ri-se um bocadinho e esquece as testes por um instante e esquece sempre um instante por um instante e para ganhar forças para inventar o dia da manhã eu tive que dizer isto a vocês a ver, fazer vídeo a minha mãe estava não queria mas olha vocês full de rir isto, este vídeo bem já, verdade, awareness vocês que façam é, as que não fizerem vocês que façam isto foi a experiência da minha mãe foi a minha experiência as experiências são diferentes exatamente o teste do COVID foi a minha experiência e este teste e este colonoscopio também foi a minha experiência não sei se vocês passaram por isso pior melhor seu destino isso foi a minha estas com o bebê na mão há mulheres a mãe hai querido her iki e agora, esta semana o que é que tens mais nada mais learn a mãe já não achas bastante oh nie agora dec frog or as nuvens e vim para trás aquela coisa Enfimando o nariz adentro. Não sabia onde é que estava. Estava vendo tudo roxo. Estrelas. Havia estrelas. Havia estrelas. Havia estrelas e mais estrelas. Ai, querido. Ana, mas o começo foi até passado. Umas beatings. A infusão foi terrível. A infusão foi quase que mori. A infusão foi terrível. Agora foi isto. Pronto, isso é. That's it. Não há mais testes para fazer. Essa é a minha autora, essa é a autora. Estes fazendo onde é que queres. Faz tu. Eu não faço mais testes nem ali, nem ali. Nem lá. Nem em baixo, nem em cima. Nem no lado, nem na frente, nem atrás. O objetivo de fazer de testes é... Eu já fiz. Amen. Goodbye, Jack. E aí